Olá pessoal, aqui quem fala é o Emerton e estou aqui no YouTube do meu nome e a gente está aqui para jogar esse incrível MUNDER MUNDER, meu nome é Beggoski não sei o que eu vou falar mas do meu nome e aqui está a conversa isso aqui demora, gente porque demora, gente e eu vou montar esse vídeo aqui porque eu não sei se vocês não gostam de esperar mas é o único jeito porque é um jogo então essas coisas, essas coisas, essas coisas em 9 segundos o jogo vai começar então a gente vai ver história capão que é tão bom o que é isso a gente está começando aqui meu amor, a gente começou e 8 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 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 15 É muito difícil Eu tenho um lugar muito bom pra desconectar Vou pegar aqui o olho Porque a gente pega o olho Vou pegar aqui o olho Não dei porque Primeira graça É o xerife Esse é o primeiro vídeo nosso E eu fiquei te agradecendo o quarto Tá gente foi um lugar bom Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o começo do meu vídeo Meu canal ta por ai E ai depois Eu vou começar a fazer um vídeo pra valer Uma meta de 300 ou 200 mais E aí 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 E aí